A vacinação é para prevenir a contaminação pelo vírus H1N1 e foi realizada nas dependências do quartel da PM em Caxias. Todos os policiais estão sendo vacinados, tanto os que trabalham diretamente nas ruas, como aqueles que desempenham funções administrativas. O trabalho é feito por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Núcleo de Saúde do 2º BPM. A gente está com essa parceria com a Secretaria de Saúde com o setor epidemiológico do município, fazendo essas vacinações nesse pessoal que está na linha de frente. Em meio a essa pandemia, foi solicitado, vim o batalhão para poder dar esse suporte para a gente fazer a vacina nos policiais, em torno de mais ou menos 400 policiais. Todos nós sabemos que o militar, diante dessa pandemia, ele está no combate de frente, ele está constantemente lidando com o povo, lidando com a população na rua. Então, nós conseguimos vacinar os nossos militares, isso vai gerar uma melhor imunidade para o militar, e isso vai dificultar com que ele venha gripar. Se vier gripar, aí a gente tem outras condutas. A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger da doença. O subtenente Abreu tratou logo de receber a vacina. Nós somos um grupo de risco, por estar em atendimento a todo e qualquer tipo de ocorrência, em contato com a mais variada tipo de pessoas. Então, essa atitude é muito importante, porque traz a proteção, tanto para nós, quanto para familiares.